Para tentar se livrar de repassar a defesa do ex-presidente Lula, a íntegra de acordos com a Justiça dos Estados Unidos, a Petrobras pediu ao STF para ser tratada como embaixada e assim ter direito à imunidade. Análise do comentarista João Caires. A diretoria atual, a diretoria indicada por Jair Bolsonaro, está fazendo mundos e fundos para evitar que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso a esse acordo. E como a Petrobras é parte acusatória no processo contra o ex-presidente Lula, é assistente de acusação, a Petrobras colocou advogados para acusar o ex-presidente Lula. Então, do ponto de vista da lei, os advogados de defesa do ex-presidente Lula têm todo o direito de pedir esse acordo, ler e saber o que tem nele, até porque para fazer defesa de algo que eles estão acusando o ex-presidente Lula nesse acordo. Porque não sabemos o que tem ali. E por que a Petrobras quer tanto esconder? Primeiro não quer entregar, mas por força de lei ela vai ter que entregar. E sabe o que eles estão fazendo agora? Pasmem pelo absurdo. Se aproveitando de uma deixa, porque há 10 anos o ex-ministro Celso de Mello, que acabou recentemente de se aposentar, colocou uma sentença onde embaixadas não têm como a justiça brasileira julgar. E é verdade, não tem como mesmo. Embaixada é um enclave estrangeiro dentro do país. Você não pode fazer nada numa embaixada. É como se fosse um território estrangeiro dentro do nosso país e vice-versa. A embaixada brasileira nos Estados Unidos, aquele território é do Brasil. E assim foi e assim está no direito internacional. O que quer a Petrobras, o que quer a direção da Petrobras indicada por Bolsonaro, pediram ao STF que considere a Petrobras uma embaixada. Porque assim eles não seriam obrigados a entregar esses documentos para a defesa do ex-presidente Lula. Por que tanto medo? Por que tanto receio de entregar esses documentos? Significa que estão escondendo algo. E o mais absurdo, que tipo de embaixada iria se tornar a Petrobras? Embaixada americana, nepalesa, marciana? Da onde seria o país que eles iam se tornar uma embaixada? Mas imagine aqui, e se todas as empresas brasileiras se dessem o direito de também reivindicar para si, ser uma embaixada, por isso não seriam mais investigadas pela justiça brasileira. Quem tanto disse que prezou pela transparência e pela justiça, agora o governo de Bolsonaro coloca até empresas para tentar burlar o sistema de justiça brasileiro. Com a palavra, o senhor ministro Edson Fachin, que vai cuidar do caso. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.